Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Pai Rafael Pessoal, o pai vai trazer aqui pra você hoje a simpatia da laranja, tá? Essa laranja que a gente compra no sacolão, que a gente compra no mercado Pai, pra que serve essa simpatia? Sabe aquele amor que você tinha, ou que você tem, que esfriou com você? Aquela pessoa de um dia por outro, ela quer terminar o relacionamento A pessoa de um dia por outro, ela não sente mais atração sexual com você A pessoa é muito fria com você De repente você fez de tudo por essa pessoa Muitas das vezes quando a gente gosta de alguém, a gente dá o melhor pra aquela pessoa A gente deixa de ter o melhor para dar o melhor pra aquela pessoa E infelizmente as pessoas são ingratas, né? E com ingratidão, essas pessoas se acabam que vão se afastando de você e de mim aos poucos Então por isso, o pai vai trazer hoje essa simpatia inédita, tá? Pra você ter esse amor novamente Tanto pra aquele amor que foi embora Sem te dar satisfação nenhuma Simplesmente pegou as coisas e foi embora E nunca mais voltou Ou pra aquele amor que te bloqueou das redes sociais Porque a pior coisa que tem é quando você ama uma pessoa Ou você gosta de conversar com aquela pessoa Mas por algum motivo ou por alguma influência Aquela pessoa, ela te bloqueia da rede social E você não consegue mais falar com aquela pessoa Você faz muitas das vezes uma conta fake pra mandar uma solicitação E aquela pessoa te bloqueia Pensando em você Hoje o pai vai ensinar pra você essa simpatia Você vai pegar a laranja No meio da laranja você vai fazer um furo com a faca mesmo Detalhe, não importa o tipo da laranja, tá? Vai fazer um buraco na laranja Você vai pegar um pedaço de papel sem pauta E você vai escrever o nome da pessoa Sete vezes Só o da pessoa, tá? Você vai escrever ali de repente Eu quero que o fulano ou que a fulana Me desbloqueia das redes sociais Após um nome sete vezes Atrás do papelzinho Você vai escrevendo Eu quero que a pessoa me desbloqueie da rede social Eu quero que fique doce Fique calma Que volte comigo Que a gente volta a ter uma relação Uma relação Ou um relacionamento como antes Feito isso Você vai pegar esse papelzinho Você vai dobrar Não tem uma quantidade de vezes exata Para você dobrar Você pode dobrar qualquer tamanho E qualquer quantidade Dobrei Eu vou colocar esse papelzinho Dentro dessa laranja E vou enfiar lá para o fundo Está vendo? Eu vou vir com mel melado ou açúcar E vou completar aqui Para que serve isso aqui? Para você adoçar essa pessoa Para você encantar essa pessoa Para essa pessoa voltar para você novamente Mas também Essa simpatia Se você Se a pessoa tanto te humilhou Te abandonou Te deixou Mas pai Eu quero que essa pessoa volte Para me poder pisar nessa pessoa Porque essa pessoa Esse ex meu Essa pessoa me fez muito mal Ela me fez chorar muito Então eu gostaria que essa pessoa também chorasse Então essa pessoa vai voltar para você E você vai ter oportunidade de pisar De massacrar De maltratar Essa pessoa Olha que maravilha Entendeu? Então tanto você pode trazer o seu amor E viver uma vida feliz Ou você pode trazer essa pessoa de volta Através dessa simpatia Para você poder pisar Humilhar Maltratar essa pessoa O que a pessoa fez com você Tá? Após o nome O mel O melaço Ou açúcar O pedacinho da laranja Você Tampa Tá? Tampei Tá? Tampei O que que eu vou fazer Eu vou levar Essa laranja Num pratinho branco Ou num pratinho De plástico Até Uma praça Até Um jardim Ou até mesmo Embaixo de um tronco de árvore Árvore frutífera Tá pessoal? Uma árvore Que seja Uma árvore Viva Não pode ser Uma árvore morta Feia Tem que ser Uma árvore bonita Vou fazer um pai nosso Uma ave maria Pro seu anjo de guarda Pro anjo de guarda Da pessoa Tá? Vou entregar lá E vou pedir No vento Para que aquela pessoa Cujo nome Esteja aqui dentro Volte Manso Calmo Doce Amoroso Gentil Não tem dia Não tem hora Não precisa acender vela E não precisa Oferecer Para entidade nenhuma Nem para orixá Nenhum Somente isso Faça com fé Faça com seu coração Aberto Que você vai ter Respostas Rápidas Eu sou o pai Rafael E o meu WhatsApp Para jogos Consultas E trabalhos É o 0219 9026 7412 Ou 0219 9386 32 34 Beijos O que vocês Vocês O que vocês A CIDADE NO BRASIL